Até agora nada, passou nem meia cabeça de viado, tem mais 30 ou 40 minutos, eu tô camuflado. São seres atuando na comunicação, até escurecer, então, torcer para nos próximos 40 minutos, aparecer pelo menos meia cabeça de viado, comunicação com os passarinhos. Ó, 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 tá do lado, tá do lado, tá do lado, são seres da natureza em comunicação, comunica aqui no Cerrado. Tô com sede, vontade de tomar um chá. Essa vegetação aqui parece um pouco a do Cerrado, árvores retorcidas, tipo essa que eu tô aqui, ó. E ali na frente tem um serbustinho pequeno, que dá umas frutinhas vermelhas pequenas, menor que grão de café. Diz a lenda, diz a lenda, que aquelas frutinhas têm conteúdos legais. E eu escolhi esse lugar aqui, exatamente por causa que tá perto ali da maior concentração das frutinhas mágicas. Porque diz a lenda, que o rebanho de viados, elas se reúnem todo fim de tarde ali, perto daquelas frutinhas, pra poder comer. E aquela frutinha, aquela frutinha dá um gás, uma energia, e tem umas propriedades legais. E aí os viadinhos, os viadinhos festejam, fazem fã a noite inteira, party all night. Aí a gente usa os estupos dos humanos, vem e usa arma pra poder garantir a carne do ano seguinte. Mais uns 20 minutos só. O foda é que o tal do viado é tão sensitivo, você não pode nem fumar aqui em cima, porque senão você sente o cheiro da fumaça. Tô com sede. Acabou de passar um caçador ali, aqui do lado, não me viu não. Mas é foda, porque qualquer possibilidade de animais virem agora, já era. Tem mais 10 minutos até escurecer. Próximo vez esse caboclo passar aqui, eu vou acertar ele pra ele ver o que é bom. Fica mexendo, atirando em animal. Aves migratórias! Sai de frente dessa merda do computador, vai fazer alguma coisa com a sua vida. É, são 5 pra 7 da noite, já era. Eu vou descer. No luck today. Até a próxima das aventuras de Nomadic Gnome.